Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer um bolo de frutas com recheio 4 leites. Aqui na bancada eu tenho leite condensado, creme de leite, leite de coco, leite em pó, leite e amido de milho. Pensando bem então é um recheio de 5 leites. Esse recheio fica perfeito, a combinação com frutas é sensacional. A quantidade dos ingredientes você encontra na descrição do vídeo. Bora aprender como faz? Então aqui para começar a receita, ainda fora do fogo, nós vamos colocar numa panela todos os ingredientes. Comecei colocando aí o leite condensado, depois eu vou acrescentar o creme de leite, o leite de coco, o leite, amido e o leite em pó. Vou mexer muito bem esses ingredientes antes de levar para o fogo. Esse recheio pessoal, ele tem um sabor muito delicado, ele fica gostoso demais e você pode combiná-lo com geleia de frutas vermelhas, geleia de morango, pode usar abacaxi, fazer o recheio somente com ele, ele purinho já é uma delícia. Enfim, ele te possibilita várias combinações e todas elas com certeza ficam deliciosas. Aqui então eu já coloquei todos os ingredientes e eu vou mexer com o fuê para dissolver muito bem o amido e o leite em pó. Agora é só levar esse recheio para o fogo e ele vai ficar ali até ele engrossar. Depois que ele engrossar, a gente cozinha por mais uns 5 minutinhos e já está pronto. E se você não quiser utilizar o leite e o amido, você pode dispensar esses dois itens também. Faz o recheio 4 leites com os outros ingredientes. Eu gosto de acrescentar o leite porque eu acho que fica mais suave e menos doce. Então aqui pessoal, meu recheio já está pronto. Olha só como ele fica bem grossinho. Você joga com a colher por cima e ele não se mistura. Cozinhei aqui por 5 minutinhos, olha. E esse é o ponto do recheio. Agora a gente vai reservar, colocar um plástico em contato e deixar esfriando completamente na temperatura ambiente. Então aqui pessoal, o meu recheio já esfriou completamente. E essa é a consistência dele. Macio e cremoso. Partindo para a montagem do bolo, aqui eu tenho uma massa de 17 centímetros de diâmetro. Essa massa eu já ensinei aqui no canal, vou deixar o link na descrição do vídeo. O recheio 4 leites que nós fizemos agora. E aqui eu separei algumas frutas. Eu vou utilizar morango, pêssego, kiwi e uva. A caldinha para regar o bolo, caldinha de água com leite condensado. Então aqui eu vou começar misturando as frutas. Você pode utilizar a fruta da sua preferência. Pode fazer também só com morango ou só com pêssego. Fica a seu critério. A quantidade de recheio que eu passei, eu recheei o bolo de 17 centímetros com 3 camadas de creme. E fruta eu vou colocar apenas em 2 camadas. Então aqui eu já misturei muito bem as frutas e agora a gente vai partir para a montagem. Eu vou fazer um bolo com 4 camadas de massa e 3 partes de recheio. Umedeci aqui então com a minha caldinha básica de água com leite condensado. E eu reguei bem pouquinho, porque como a gente está trabalhando com frutas, elas podem soltar um pouquinho de água na massa e já vai umedecer naturalmente. Vou distribuir as frutas aqui então. E por cima eu vou vir com o recheio. Agora aqui na segunda camada de massa, eu não vou colocar as frutas. Vou colocar apenas o recheio de 4 leites. Lembrando que essa massa tem a receita aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link. E vou também deixar no final do vídeo, quando mostra os cards, eu vou deixar o vídeo dela também. Só para vocês clicarem, quem quiser assistir a massa, pegar a receita. Essa massa é muito boa mesmo. É deliciosa, super fofinha. Coloquei meu terceiro disco de massa. Reguei mais um pouquinho. E agora eu venho com mais frutas. E eu vou pedir para você que está aqui com a gente, acompanhando esse vídeo, se estiver gostando da receita, aproveita, deixa o seu like agora aqui para a gente. Ajuda bastante o canal. Finalizei aqui então o nosso bolinho com a última camada de massa. E agora eu vou tampar muito bem e levar para a geladeira por no mínimo 6 horas de descanso antes de decorar. Então aqui pessoal, o meu bolo já ficou o tempo suficiente na geladeira. E eu vou começar a fazer a decoração. Estou passando aqui uma camadinha, uma pré-camada de chantilly. Estou utilizando o chantilly Amélia Mix. Finalizei aqui então a aplicação do chantilly. E agora com esse bico, é o bico 113 da Wilton. É o bico folha. Eu vou fazer a lateral do bolo. Eu gosto de trabalhar com esse bico porque ele é bem prático, rápido de fazer e econômico também. Eu estou utilizando ele aí na posição inclinada. Eu acho que fica muito charmoso utilizar dessa forma. E agora com esse bico, é o 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 bico. Finalizei então a lateral e eu vou tirar esse excesso do chantilly que ficou na parte superior. Eu estava meio em dúvida do que fazer nessa decoração. Eu ia colocar a raspa de chocolate com as frutas, mas aí eu optei por colocar somente as frutas. Então, eu acertei ali a parte superior e com o mesmo bico, também inclinadinho, olha lá. Eu estou fazendo essas divisões aí, para depois vir com o pêssego. A minha ideia era colocar pêssego e kiwi, mas acabei colocando apenas o pêssego. Então, agora eu fatiei o pedaço de pêssego e agora eu vou colocá-lo aí nessas divisões que eu fiz. Essa decoração é só uma sugestão, pessoal. Você faz conforme o seu gosto, do jeito que você achar melhor e quiser. Escapou, mas aí a gente tira e conserta, não tem problema. E aí, depois de colocar o pêssego, eu vim com as uvas ali no meio e finalizei com o morango. O bolinho ficou assim e agora eu vou partir uma fatia aqui para poder mostrar para vocês como ele fica por dentro. Enquanto eu tiro aqui uma fatia de bolo para mostrar para vocês, eu quero aproveitar e te convidar. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita o momento, já se inscreve, aciona o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que sair vídeo novo aqui no canal. Aproveita o momento e já clica ali. E esse é o resultado do bolo, pessoal. Parei aí a imagem para vocês acompanharem no detalhe a delícia que ficou esse bolo. Três camadas de recheio de um creme saboroso e muito suave. A combinação com frutas fica deliciosa. Um bolo refrescante. Vale muito a pena vocês testarem essa receita. Eu espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigada por me acompanhar. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí